Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios com o cabelo tigelinha aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanios tigelinha porque nós temos que conversar aqui novamente, olha aí, com uma semana de ato de King of Fighters XV, sim, tivemos mais um personagem revelado aí, mais um trio formado, olha só que maravilha. E nós vamos mostrar tudo aqui para vocês, o trailer e também tecer um pouco aqui dos nossos comentários sobre este personagem que é o Chris, para poder formar de vez aí o trio Orochi, que muitos estavam esperando, inclusive a gente. Então, se você está curioso de poder ver esse trailer e os nossos comentários, deixa aqui embaixo o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam que hoje, cara, dia 29 aí, às 18 horas, vai rolar a BGS Day, aquele evento maravilhoso, super live da Brasil Game Show, com atrações ali especiais como a participação de Wendell Bezerra ali, para poder trocar uma ideia ao vivo com a galera. Teremos também Irmãos Piologo numa gameplay super divertida de Rocket League, a BGS Cosplay e muito mais. Então, para não perder, acessem as plataformas de transmissão da Brasil Game Show, ou seja, o Face, o Twitch ou então o YouTube e fiquem ligados, cara, porque às 18 horas de hoje esse evento maravilhoso começa. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar aqui a nossa telinha para a gente começar a ver o trailer de Kress no The King of Fighters 15. Já está tudo aqui no esquema, então, sem mais delongas, Alanius, bora lá. Estava com saudade de Coffee, mano. É, rapaz. Olha o cenário. Cenário novo. Da hora, mano. Tá igual e não tá, ao mesmo tempo, né? Caralho. Nossa senhora, ele mandou um Kagebushin ali? Cara, o Kress ele é um personagem que o trunfo dele era velocidade, né? Mas diferente do Yashiro que usava para fazer vários combos e tal, ele é questão de movimentação mesmo. Ai, que da hora as intros, mano. É? É isso, cara. Caraca, mano, olha isso. Que coisa linda, cara. Ele já era bom de fazer combo no 97, eu gostava bastante. Ai, que da hora, mano. Mesma intro, cara. Fiquei cumprimentando, né? Share-me. Cara, é a mesma intro do 97 dele com o Yashiro e dele com a Charme, cara. Caraca, mano. Olha especial, velho. Cara, tá idêntico o movimento aí. Cara, é o que eu jogava, cara. Vamos ver ali, ó. Cara, que da hora, irmão. Chegou no ar, hein? Olha essa risadinha. Calcanhar doeu ali no estômago, hein? É, mano. Ó, esse aí já acabou. Foi um trailer bem estendido mesmo. Mostraram bem mais coisas do personagem aqui do que eles estão acostumados, né? Eu achei que eles iam mostrar que nem eles fizeram no outro lá. De ele lutando com o Yashiro e a Charme. Que eles fizeram no Fatal Fury, né? Sim, sim, exatamente. Mas, cara, muito da hora. O Chris é um personagem que eu não conhecia também muito a fundo, viu, Alanis? Mas ver a velocidade dele ali, que você bem comentou que uma das características dele é a velocidade. E a gente vê ele se movimentando rapidamente ali. Meu Deus do céu, deve confundir bem o oponente aquilo ali, viu, cara? Eu queria só abrir um espaço pra falar um pouquinho do design do Chris ali. A única decisão estranha que eu achei foi esse suspensório pendurado ali. Eu acho que não precisava colocar esse daí. Mas, de um modo geral, ali, a perspectiva do personagem, né? O design dele que a gente conhecia não tá muito alterado, não. É só um detalhe ou outro. Mas, pô, legal ver o Chris de novo ali. Eu achei que eles iam mexer um pouco com a relação dele ser andrógeno ali, né? Mas, não, ficou igualzinho mesmo. Não mexer em nada disso, que é legal pra caramba também. O moveset dele agora aí, o que a gente viu, cara, eu achei muito legal. De um modo geral, tem muito daquilo que tava no Coffee 97 já, né? Os normais dele. Ele tá tudo ali, né? Da forma como a gente conhecia. Só que os combos, cara, os combos estão sensacionais, né? Falei. Pô, tá muito da hora mesmo, cara. Eu gostei muito das combinações que ele joga o cara no ar, principalmente. E ele já desce pegando ele. Meio colocando ele em stand pra ele poder continuar o combo em seguida, sabe? Eu achei muito da hora isso mesmo. E junto com essa questão da velocidade, eu tinha falado que era um kagebush. Mas, não, é ele se movendo rápido mesmo, entendeu? É porque deu a impressão. Tá vendo? Ele conseguiu enganar os nossos olhos. Olha que personagem interessante. Eu curto muito gameplays de personagens rápidos, assim. Acho que eu já comentei isso em outros vídeos de cópia que a gente fez. Poxa, bem legal, cara. E eu não conhecia tão bem o Chris, assim. Lembra de ver um golpe que ele fez ali? Que, meu, ele atravessou a tela inteira e pegou numa rasteira. Esse golpe, se eu tô certo, ele é um 50-50. Porque você pode ir tanto por baixo quanto por cima. Você pode vir tanto da rasteira quanto vir pisar na cabeça. Olha que da hora. Ele atravessou de um lado pro outro, cara. Ele desviando dos golpes, ó. E parece que ele deu uma iluminada ali, parecendo que ele usou algum tipo de barra pra poder passar? Foi uma coisa assim, será? É. Os primeiros foram normais, o último foi amplificado. Sim. Eu me pergunto se dá pra você amplificar e apertar algum botão depois, né? Como é que eles estruturaram esses comandos dele aí? De um modo geral, gostei bastante, cara. Bastante mesmo do que eles apresentaram do Chris. A questão dos combos ali parece que tá bem divertido. Olha, é. É um dos jogos que eu já achava, é o que você falou, né? Que pega ali embaixo ali. É, ele não dá um stand, não. Ele joga o cara pra cima de novo e bate. É, mas a ideia de poder estender ali já é legal pra caramba, né? Essa questão de ele passar de um lado pro outro, cara, isso daí vai dar muito trabalho, né? A gente tá ligado. Achei muito legal a questão deles trazerem as referências de intro, né? Dele com o Yashiro, dele com a Sherman. E agora com o trio formado, né? Isso aí deve significar alguma coisa pra história que a gente sabe que vai ter. Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque isso me fez pensar duas coisas, né? Primeiro, ou eles têm uma parada de história muito louca com o Orochi de novo, ou o Call of 15 vai ser tipo um 2002. Fazendo aquela maçaroca, traz todo mundo ali e não precisa ter história nenhuma específica, assim. É só mais um torneio igual 2002, igual 98 ali, com o Rugal de chefão. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que se fizerem isso, vão estar fazendo muito bem. Porque a galera gosta de The King of Fighters nesse padrão. Você vai lá e joga todo mundo e tal e se diverte. No entanto, na questão da história, pode ser algo que adicione e traga de volta, né? As oligias ali, essa goroxa e tudo mais, o que pode ser muito louco também. Exatamente, cara. Mas então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, com mais Coffee 15 pra vocês. Novo personagem sendo revelado. E agora, deixem aqui embaixo suas opiniões a respeito de tudo isso aí que a gente comentou. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois, uma olhada pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, tchau, tchau.